Aê, a agressividade que elas pedem vai segurando Empurra, empurra, empurra nessa maluca Empurra, empurra, empurra nessa maluca É 24,48, ela pede pra me empurrar É 24,48, ela pede pra me empurrar Eu vou botar, vou empurrar Eu vou chocar a noite toda Eu vou botar, vou empurrar Eu vou chocar a noite toda Posso comer seu cozinho? Posso, 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 posso Posso comer seu cozinho? Posso, 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 posso Posso comer seu cozinho? Essa piranha querendo dar Posso, posso, começo, cozinha Posso, 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 posso Posso, começo, cozinha Posso, 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 posso Empurra, 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 empurra Empurra nessa maluca Empurra, 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 empurra Empurra nessa maluca Toma a noite toda Toma a noite toda Toma a noite toda Surra de pó cachorra Toma a noite toda Toma a noite toda Toma a noite toda Suar de pau só cachorra Posso comer seu cozinho? Posso, pos, 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 pos Posso comer seu cozinho? Posso, pos, 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 pos Posso comer seu cozinho? Posso, pos, 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 pos Ó, ó É 2448 Ela pede pra me empurrar É 2448 Essa piranha querendo dar um Posso, pos, 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 pos Posso comer seu cozinho? Posso, pos, 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 pos Suar de pau só cachorra Tô lá do que toda Tô lá do que toda Tô lá do que toda Suar de pau só cachorra Tchau